Você quer aprender uma tinta bem bacana? Hoje eu vou ensinar a porcelana líquida. É uma tinta que adere muito bem em plástico, em alumínio, papel, latas, enfim, minha amiga, madeira. Ela adere super bem em qualquer superfície, tá bom? Você já pode colorir ela e utilizar na peça que você desejar. Quer aprender? Você já gostou da dica? Então, minha amiga, assiste esse vídeo até o final. Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Espero que sim, tá bom? Bom, se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você não é inscrito no meu canal, minha amiga, se você ama artesanato, como eu amo, é um motivo enorme pra você se inscrever agora, ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo. Porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu tenho certeza que você não vai querer perder, tá bom? Então, vamos ao passo a passo. Muito bem, vamos precisar de dois copinhos descartáveis, tá bom? Pra gente fazer a misturinha. Cola branca PVA, tá? Extra, se possível. Maisena, amido de milho, claro, qualquer um, qualquer marca. Pigmentos, esse que a gente utiliza pra pintar a parede. Ou tinta PVA, ou tinta acrílica, tinta pra tecido, enfim, qualquer tinta. Álcool. E alguns utensílios pra gente poder misturar. Colher, pauzinho de sorvete, enfim. Bom, pra iniciar, a receitinha é o seguinte, tá? Isso é o básico, tá? De poucas quantidades. Aí é você só dobrando o que você quiser fazer aí. Vamos utilizar 100ml de cola. Tá vendo? Uma colher de maisena. Pra início, vamos misturar esses dois ingredientes de início, tá? Então, você só faz essas duas misturas. Depois que você mexeu muito bem, que você vai colocar uma tampinha de álcool. Essa tampinha de álcool é para cada 100ml que você for fazer, tá bom? De cola. E você vai misturar isso tudo muito bem. Vai ficar uma pastinha super lisinha, tá? Maravilhosa essa tinta, tá, minha amiga? Então, mexa bem. Depois que você mexeu bem a sua misturinha, você vai colocar o pigmento que você quiser aí, tá? Qualquer tinta que você quiser, tá? Eu tô utilizando esses pigmentos de parede, que elas são bem mais fortes, tá? E misture bem, tá? É só isso a sua tinta porcelana. Ela fica muito legal em qualquer tipo de peça. Como eu disse, metal, plástico, madeira, papel, enfim, minha amiga. Você pode utilizar, usar e abusar da sua tinta aí no seu artesanato, ok? Bom, minha amiga, vamos dar uma pausa bem rapidinha aqui no passo a passo. Que eu quero dar um recado pra você aí, que é artesã iniciante ou até mesmo uma artesã profissional já avançada que tá com grandíssimo problema de vender o seu artesanato. Isso é comum, tá, amiga? Quase todas nós temos problemas de vender. Mas, euzinha aqui, Debbie, tenho a solução pra você. Eu tenho um mini curso gratuito com sete aulas com a Karine Otto. É um curso maravilhoso, gratuito, hein, amiga? Pra você receber, pra você ganhar, é só você assistir o vídeo até o final, terminar de assistir o passo a passo, que lá eu vou te explicar como ganhar esse mini curso. É bem fácil, tá bom? Então, eu te espero lá. Vamos continuar. Antes de qualquer passo pra você passar a sua tinta, você tem que usar um prime, tá? Eu já ensinei duas receitas de prime aqui no canal, vou deixar aqui na descrição do vídeo ou aqui no card, tá bom? É bem bacana esse prime aí. Depois que você passou uma mão de prime, que você deixou secar bem, aí sim você vai aplicar a sua porcelana líquida, tá? Você pode utilizar de duas a três de mão, dependendo aí do resultado que você quer atingir, tá? Eu tô demonstrando agora ela numa pad, tá vendo? Numa garrafa plástica, tá? Eu primeiro passei o prime, depois eu passei a porcelana. Vou deixar secar. Olha, pra mim, eu quis deixar uma textura, então eu passei um rolinho. Mas aí você pode utilizar pincel, esponja, rolinho, o que você quiser, tá? E o resultado você vai ver agora, depois de seca, como ficou essa porcelana. Minha amiga, é de babá. Eu amei e eu vou utilizar em várias peças aqui no meu ateliê. Isso é certeza. Olha que bacana que ficou, tá vendo? Eu passei apenas duas de mão, hein? Bom, agora eu vou demonstrar, depois de seca, as peças que eu utilizei pra demonstrar aqui pra você. Olha a pet. Olha, eu tô amassando ela e ela não descasca. Tô raspando a unha, ela não descasca. É maravilhosa essa porcelana líquida, tá vendo? Eu utilizei também numa latinha de atum, tá vendo? Ela aderiu super bem. Tá vendo? Pode raspar a unha que ela não sai. E também utilizei numa caixa de leite pra demonstrar apenas pra você, tá vendo? Muito bacana, né, minha amiga? Se você gostou da dica, deixa um like aqui pra mim. Deixa aqui nos comentários o que você achou da tinta. E se você não é inscrita ainda no canal, minha amiga, se inscreva que vai ter mais vídeo aqui, hein? Tchau! Então, o que você achou desse passo a passo? Bem facinho, né? E a dica, gostou? Se gostou, deixa um like aqui pra mim, amiga. Aquilo é muito importante, tá bom? Nunca se esqueça de deixar o like e também seus comentários, que eu amo responder todos eles, tá bom? Aí você tá falando assim... Debra, para de meu babá, cadê o minicurso gratuito que você prometeu pra mim? Simples, amiga. É só você clicar aqui no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, que é o link do meu WhatsApp, tá bom? É só você clicar, deixar seu nominho, não esqueça de deixar seu nominho, que eu te envio na hora e também dizer que veio do meu canal, tá? Se não, eu não vou enviar. Brincadeira. Então, é só você clicar que eu te envio na hora. Caso demore um pouquinho, tenha um pouquinho de paciência, que eu devo estar ocupadinha, mas assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio na hora, tá bom, amiga? Não esqueça do like. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, tá bom? E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! Tchau!